Ô amigo, amiga, não desanima não, não desanima não, eu sei que é duro, eu sei que é difícil. Tem até um pensamento que diz aí, eu lembro, bem pequenininho, já ouviu falar que a vida é dura pra quem é mole. Gente, a vida é dura pra quem é mole, pra quem é meio estação, a vida é dura pra quem é duro, a vida é difícil mesmo. Mas não é só pra você que a vida é difícil, não é só pra você que a vida é injusta, a vida é dura pra todo mundo. Às vezes a gente tem a impressão de que a vida dos outros é melhor, aquela história de que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Cuidado com isso, porque, olha, eu acompanho milhares de pessoas, toda família tem seus dramas, todos nós passamos por medos, angústias, frustrações, todos nós já fomos injustiçados e todos nós já injustiçamos alguém. Existem luz e trevas dentro de nós, existe luz e trevas nas outras pessoas. Infelizmente, esse mundo aqui é assim. É por isso que Jesus Cristo veio a essa terra, pra Ele nos libertar de toda essa maldade, de toda essa vida que eu e você vivemos. É por isso que a gente tem que orar pela volta de Jesus todos os dias. Você imagine quando Jesus voltar, infelizmente, milhões, bilhões de pessoas não estavam nem aí, não estavam preocupadas com a volta de Jesus, não estavam se preparando para se encontrar com Cristo. Assim como quando Jesus veio a dois mil anos. Só os magos estudiosos, pagãos, gente, que estavam estudando os escritos de Balaão, é que sabiam que viria o Messias, o rei dos judeus, mas os próprios judeus? Às vezes eu penso, será que os cristãos estão se preparando para a volta de Jesus? Ou será que, assim como aconteceu com Jesus, sei lá, budistas, islâmicos, árabes, xintuístas, será que eles estão estudando a Bíblia e aguardando a volta de Jesus? Não sei, mas sabe, eu sei que essa vida é dura, mas Deus é mais poderoso e mais forte. Eu quero repartir com você um texto bíblico, seja muito bem-vindo ao Bom Dia a Jesus. Todos os dias, 15 para as 6 da manhã, aqui no YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, para você receber sempre, aí no seu celular, aqui o Bom Dia a Jesus. Olha só, e quando você se inscreve no Bom Dia a Jesus, você ainda vai receber o Boa Tarde a Jesus e o Boa Noite a Jesus, tá bom? São três vídeos todos os dias nas redes sociais. Louvado seja Deus por isso, né? Levando esperança de manhã, de tarde e de noite para as pessoas. Você acompanha mais o Bom Dia a Jesus, mas tem gente que acompanha mais o Boa Noite a Jesus. Tem gente que toda tarde está comigo aqui no YouTube. Então, é gostoso a gente poder oferecer Jesus, de manhã, de tarde e de noite, três refeições ao dia, aqui. Que Deus abençoe muito você. Olha só que texto interessante. Em 1 Cronicas, no capítulo 28, no verso 20, olha só o que diz. E acrescentou, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Seja forte e corajoso e mãos ao trabalho. Hoje a gente vai ter um dia inteiro de atividades, trabalho, planejamento, execução de ideias, um monte de coisa. Talvez você tenha que sair de casa para procurar emprego. Talvez você esteja começando a empreender. Talvez você esteja começando a trabalhar com internet, marketing digital. Às vezes você agora é representante de uma roupa e você está vendendo. Eu não sei o que você está fazendo. Se você está procurando pacientes, clientes. Se você está tentando vender algum serviço, algum produto. Se você está procurando um emprego na sua área ou em outra área. Talvez você tenha começado com Uber agora. Eu não sei o que está acontecendo. Mas Deus diz assim para você. Seja forte e corajoso, não desanime. Mãos às obras. Mãos à obra. Deus vai estar contigo no dia de hoje. Creia. Receba a presença de Jesus na sua vida. Convide Jesus para caminhar esse dia com você. Não vá trabalhar sem Jesus. Diga, Jesus, fica comigo. Amigo, trabalha aqui comigo hoje, Senhor. Me ajuda a ser tudo aquilo que o Senhor quer, tudo aquilo que o Senhor sonha e deseja. É tão gostoso quando Jesus está com a gente todo o tempo, o tempo todo. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus porque você é maravilhoso, maravilhosa. Um filho, uma filha de Deus querida. Deus abençoe muito você, sua vida e sua família. Querido, você sabe que você pode contribuir com esse ministério. Imagine três vídeos ao dia. Três vídeos gravados, editados, postados, publicitados. Em todas as redes sociais, fora os sermões, fora as imagens, fora tudo. Sempre pregando o evangelho o tempo todo, todo o tempo. Um ministério sólido. Um ministério que tem recebido as bênçãos de Deus e tem transformado vidas. E você sabe o quanto esse ministério tem abençoado você e tem abençoado pessoas que você ama. Se você se sente grato, se você quer agradecer e apoiar esse ministério, além de compartilhar os vídeos, você pode fazer sua oferta. Você pode fazer sua doação e exercer sua fidelidade cristã aqui nesse ministério. Aparece aqui para você, ó. Ministério Ivan Saraiva, arroba gmail.com Ministério Ivan Saraiva, arroba gmail.com Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, o seu dia. Que todo recurso que você colocar na pregação do evangelho, multiplique por cem na sua vida. Deus abençoe você hoje e sempre. E vamos juntos orar. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. E obrigado porque o Senhor nos anima. O Senhor diz para sermos fortes, corajosos, que a gente pode trabalhar na certeza de que o Senhor está nos abençoando, de que o Senhor está cuidando de nós. Fica ao nosso lado hoje e sempre. Entregamos nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é a sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém. Amém.